Meu parceiro Vitor, o Reinaldo aí, a fera. E aí, garotinho, beleza? Tudo ótimo, e você? Tranquilo, graças a Deus. Que bom, meu irmão. Queria já te agradecer, antes de a gente iniciar aqui, pela tua disponibilidade, teu tempo. Essa moral que você tá dando aqui pra minha página, então, muito agradecido. Boa noite, sinta-se à vontade. Boa noite, obrigado. É um prazer participar aí da sua página, né? Falar de futebol aí, vai ser legal. Você, Reinaldo, que é baiano, assim como eu, né? Não sou de Cotegipe, mas sou aqui de Salvador. Então, eu sou baiano, como você falou, sou nascido em Cotegipe, mas sou criado em Brasília, né? Eu saí com seis anos da Bahia, mas sou baiano, né, cara? O sangue corre na veia, né? Com certeza. Com certeza. Reinaldo, você sempre foi um cara que, desde a época de jogador, você sempre foi muito bem-humorado, dava entrevista sempre sorrindo, bem descontraído. E hoje, eu acho que a tua maior diversão nessa pandemia aí é zoar o Cruzeiro no Instagram, né? Ah, cara, é assim, a rivalidade, né, cara? Desde que eu fui jogador do Atlético Mineiro, a gente tinha essa rivalidade, mas eu uso o Cruzeiro porque o Cruzeiro também não respeitou a gente, né? Quando eles ganharam aqueles títulos lá da Copa do Brasil e tudo, aí ficou tirando onda com o Atlético, a torcida do Atlético, e hoje eu tiro onda deles, né? Nós estamos por baixo, agora é a nossa vez, né? É verdade. E você que praticamente deitava e rolava em cima do Cruzeiro, né, nos clássicos lá nos anos 90, Dida levou muito o gol de você, Reinaldo? Ah, o Dida tomou muitos gols, cara. No clássico, eu acho que todos os... Eu joguei oito clássicos, fiz sete gols, né? Acho que todos os clássicos eu fiz gols, quase todos, né? Rapaz, e muito gol de pênalti, né, Reinaldo? Eu não perdi a um, né? É, meu aproveitamento em pênalti era excepcional, né, cara? Graças a Deus eu tinha essa facilidade de bater pênalti, né? E eu caprichava bastante nos pênaltis. Essa... Treinava muito depois dos treinos ali? Ficava lá treinando com a branca de pênalti? Como é que era essa preparação aí? Então, a gente, nessa época, a gente treinava bastante, assim, né? Terminava o treino, a gente ficava lá batendo dois, três pênaltis, né? Pra chegar no jogo, a gente saber a batida, saber chegar com tranquilidade, né? Então, eu treinava bastante. Eu treinava pra chegar no jogo com personalidade, pra não errar o pênalti. Porque no Atlético Mineiro, cara, os pênaltis eram tudo 0x0. Quando tava 0x0, 1x0, aos 45 minutos. Era fogo pra bater pênalti ali, viu, nego? Mas você treinava também com... Chegou uma época que você treinou com... Jogou com o Tafarel no Galo, né? Um dos maiores goleiros aí da história da seleção brasileira. Ele te ajudava muito aí nessa preparação? Você treinava com ele? Ele te dava algumas dicas? Como é que era isso? Então, com o Tafarel eu aprimorei muito, sabe? Porque ele me dava muitas dicas, assim, de pênalti, né? Pra olhar pro goleiro, né? O goleiro, olhar pro goleiro que ele sempre mexe antes, né? Ele me deu várias dicas. Eu treinava pênalti com ele, né? Pô, você imagina, você treinar pênalti com o Tafarel, você deita, né? Aí não tem como. E naquela época, Reinaldo, era até mais difícil, né? Porque hoje a gente vê a informação estar em todos os lugares. Você estuda o goleiro adversário, o goleiro adversário também te estuda. Naquela época, lá nos 90, 95, 96, não tinha tanto isso. Era mais a televisão, você só tinha informação pelo que vinha na TV dos jogos, né? Do antigo VT, né? Das partidas, né? É, mas estudava, sim. Estudava, sim, porque, assim, tipo, você antigamente estudava, mas não tinha tanto aparato que tem hoje, né? Hoje tem muito mais recursos, mas estudava, sim, os batedores. Mas a gente, nessa época, a gente tecnicamente era muito bom, sabe? A gente fisicamente é abaixo dos jogadores de hoje, mas tecnicamente a gente era muito superior, né? É verdade. A gente vê o time que você jogava na era do Atlético. Você jogava, faz uma parceria muito boa de ataque ali com o Euler, né? Toninho Cerezo, um pouquinho mais atrás, naquela meiuca ali. O Paulo Roberto, né? O lateral direito. Muito cara bom que a gente vê os vídeos de antigamente, vê esses times de antigamente, não devia nada para time europeu, né? Era muita qualidade que tinha aqui no Brasil, né, irmão? Verdade. Antigamente, os caras tinham muita qualidade. A gente não tinha tanto físico, mas a qualidade era excepcional. A gente jogava para frente, né? Os clubes, os times jogavam para frente. Jogavam para o centroavante fazer gol, né? E a gente tinha a responsabilidade só de pôr a bola para dentro. Era muito legal. Nessa época, o futebol era muito emocionante. Torcida, muita gente no estádio, né? Tinha as arquibancadas lá, que eram muito massas, né? O futebol era a raiz mesmo, né, cara? Em cima disso, Arnaldo, o futebol passou muitas mudanças, né? Hoje, praticamente, é outro esporte do que aquele que era jogado lá na tua época. Em cima disso, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Acho que, com certeza, você deve sentir falta de algo que existia antes e com o tempo se perdeu, né? Eu posso, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que as entradas no campo dos times antigamente eram bem melhores. Quando o time da casa entrava, era aquele fogo subindo e o time visitante levando paia. Hoje em dia, esse time entrando junto, assim, naquele fair play, eu acho muito chato. Acho que o time já ganhava o jogo ali na subida do vestiário. Você tem algo, assim, que você lamenta ter se perdido com o tempo que hoje você vê que não acontece mais? Cara, eu acho que hoje perdeu, o futebol hoje perdeu muita coisa, assim. Eu acho que, igual você falou, um detalhe é esse, né? Quando eu entrava o primeiro time, assim, você jogando em casa, você entrava primeiro, a torcida fazia aquela festa e tal, gritava, né? Hoje em dia parece as coisas muito frias, né, cara? Os jogadores são muito frios. Os jogadores de hoje em dia não têm diálogo com a torcida, não têm aquela emoção, sabe? E, sei lá, cara, o futebol hoje é muito complicado, é muito difícil você falar assim, porque tem muita mudança, né? Mudou tudo, o VAR, os estádios, passou pra ser arena. Aí o povão que enchia os estádios não pode ir porque o preço é muito alto. E aí a gente perdeu tudo isso, porque o futebol foi feito pro povão. E hoje só quem pode ir pro estádio é quem tem condição financeira pra ir pras arenas, né, cara? E, além disso, até pra você assistir jogo na tua casa hoje, tá complicado, né? Não tá mais na TV como era antes, você tem que assinar pacote difícil, tá aquilo. Agora stream rolando aí a torta e a direita, que eu parei, não assino mais, eu não assisto tanto jogo assim, porque se você for assinar tudo, meu irmão, você fica, você gasta uma grana retada com o futebol, em casa, né, sem sair da sua casa, o que é pior. Pois é, hein, Flavio? Pode falar. Não, continue. E pra você ver um futebol, às vezes você paga uma grana pra ver o seu time jogar e ver um futebol que, porra, dá pena, né, cara? Com tanto cara de nome, tanto cara... Hoje mesmo eu vi o Atlético jogando, né? O Atlético tava jogando, como é que é o nome do time que eu esqueci? Possos de alguma coisa, né? Não, não, eu esqueci o nome, eu acho que é Sobar, não quero falar o nome errado aí, mas jogou com o time hoje, porra, velho, os caras jogam com o time menor, cara, os caras não conseguem ser efetivos, não conseguem fazer gol, não conseguem fazer 1x0, cara. É muito difícil e o time do Atlético tem um elenco muito bom, mas só que eu acho que futebol não é só nome, o cara tem que, dentro de campo, ele tem que assumir uma postura, assumir o futebol dele, a camisa que ele veste, a grandeza do time que ele veste, não é só dizer eu sou o cara, eu sou isso, o cara tem que jogar bola, né, cara, ele joga muito pouco, por tudo que o clube representa, por tudo que o clube grande hoje é, a estrutura, o salário, tudo por trás do cara, o cara tem que dar esse retorno, cara, entendeu? Não é só esse futebolzinho medíocre aí que eles estão jogando. É verdade. O pessoal está falando é o nome do time, Rinaldo, é Pouso Alegre, obrigado a vocês que comentaram aí. Pouso Alegre. Obrigado, galera. Pouso Alegre. Manda um abraço para o pessoal que está chegando aí, pode deixar sua pergunta, clica nessa interrogação e deixa sua pergunta que a gente vai distribuir para o Rinaldo aí. Fala o nome de algumas pessoas aqui, Rinaldo. Luciene acabou de entrar aí. O Matusalém é o grande jogador aí do campeonato italiano, está aí na live também assistindo. Eu fiz uma live comigo semana passada, gente, boa demais. Então, você que quiser deixar pergunta para o Rinaldo, clica na interrogação, escreve. À medida que o tempo for passando aqui, a gente vai distribuindo. O Felipe aqui está falando, Rinaldo, o terror do Dida. Realmente, o Dida deve ter pesadelo aí com o Rinaldo, aqueles clássicos lá no Mineirão. Verdade, verdade. Os clássicos no Mineirão eram bonitos, cara. Era gosto de jogar, porque era uma rivalidade muito doida, essa rivalidade aí. Os 90, né, cara? Porque os dois times tinham jogador bom, né? E aí a gente tinha que ser decisivo, a gente se preparava para ser decisivo, entendeu? Então, eu sempre me preparei para os clássicos. Eu era ferrado nos clássicos, cara. Eu decidia mesmo, eu tinha uma energia boa. Eu não entrava nos clássicos para jogar futebol. Eu entrava no clássico para decidir. Porque o clássico, você não pode assumir a responsabilidade de querer jogar um grande futebol. O clássico não se joga, se ganha. Eu aprendi isso. Então, eu entrava no clássico por uma bola. A bola que sobrasse, eu guardava. Então, eu me dava bem nos clássicos, cara. E se a gente for pegar, na sua história, alguns gols que você marcou, você tinha muito o lance do posicionamento, né? Aquele último toque na bola. A bola sobrava para você ali. Sem fazer comparação, é evidente. Mas lembrava um pouco o Romário, né? Que o Romário tinha isso também, esse posicionamento. Isso aí, como é que veio? Você sempre foi atacante desde criança? Ou você já foi aprimorando isso? Ou você entendeu que você tinha que se posicionar melhor do que qualquer coisa ali dentro da área? Então, eu aprendi no decorrer da minha carreira, né? Porque, na verdade, eu comecei com ponta... Eu era ponta direita, né? E quando eu cheguei no Atlético Paranaense, eu era aqueles ponta direita que chegava muito na área. Eu sempre estava na área ali. A bola estava de um lado, eu estava na área, né? Então, o treinador falou para mim, Renaldo, você agora vai ser centravante, cara. Que você tem caguete centravante. Cara, aí eu comecei a ir centravante, comecei a meter gol, antecipar. Eu era muito rápido, assim, nos cinco metros, assim, sabe? Rápido, rápido. Eu já antervia a jogada do companheiro lá. O cara ia cruzar, eu já... Então, eu fui indo, fui pegando essa confiança, pegando. E me tornei um cara de área, assim. Mas com velocidade, com arranque, com isso aí, entendeu? Aí foi bom para mim, porque eu tinha velocidade e tinha um faro de gol. Aí tudo se fechou para mim. E jogando com o Euler também fica fácil, né? É, fica fácil jogar com o Euler. Mas é assim, você jogar com o Euler, a responsabilidade é maior. Porque o Euler põe a bola na área. A bola chega e você tem que ter... Tem que saber fazer gol, né? Porque não é fácil. Falar é falar assim. Ah, jogar com o Euler é fácil, cara. Tem que fazer gol. O Euler chega no fundo toda hora. Você acompanhar o Euler, bicho, é muito difícil, cara. E eu, graças a Deus, eu jogava com o Euler. Ele dava passo para mim fazer gol. E eu dava passo para ele fazer gol também, bastante. Em cima disso que você falou, o Eder Jr. Mendes aqui mandou uma pergunta. Qual atacante fez a melhor dupla com você? Então, no Atlético Mineiro foi o Euler, né? A gente fala do Galo, né? O Euler foi... Eu fui artilheiro do Campeonato Mineiro. Fui artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Euler, né? Jogando com o Euler, né, cara? Então, o cara foi fundamental para mim chegar nesse nível aí, né? O Reinaldo e a gente, pelo menos eu lembro um pouco, assim, disso e pesquisando também. Vocês estudavam bem até fora de campo, né? Nos treinamentos, vocês aqueciam juntos, vocês ali faziam aqueles trabalhos de alongamento sempre juntos ali. Você achou importante dar uma dupla? Hoje em dia não tem mais dupla de ataque, né? Hoje em dia é só um cara lá na frente. Mas na tua época ali, aquela dupla, um entrosamento em campo, era importante também ter essa parceria fora, ter essa amizade fora. A gente já viu o caso de time e jogadores que não se falavam e em campo davam certo. Mas acho que o ideal é ter essa amizade também fora, né? Eu acho que tudo tem que ter amizade, né, cara? Quando você tem amizade é melhor, as coisas fluem melhor, né? Quando você não se dá bem com o outro companheiro, fica um clima ruim, né? Energia não se fecha. Mas eu me dava bem com todo mundo, até hoje, todo mundo gosta de mim, porque eu sempre fui um cara do bem, um cara que não era... Eu não queria ser maior que ninguém, eu queria fazer meus gols. Eu ficava estressado quando eu fazia gol. Mas quando eu fazia gol, eu era amigo de todo mundo, porque se jogar em time grande, você tem que meter gol, né? Senão vestir a nova e não fazer gol, você tá morto. É verdade. Falando em gol, antigamente eu sempre falo isso, tinham os grandes clubes do Brasil, sempre tiveram grandes atacantes, né? Era uma época que você tinha Edmundo, você tinha Donizete, Valdir Bigode, tinha você, tinha a Eula, tinha Paulo Nunes, Ozeas, todo grande clube tinha um matador ali. O Christian jogava no Atlético Internacional também, que era um cara fazedor de gol. Então, dessa época aí, quem que você achava assim que era um cara assim a se espelhar pela quantidade de gols que ele fazia, pelo estilo de jogo dele? E algo que você meio que, não sei se rivalizava externamente, mas internamente, se você tinha um cara assim que você queria ser melhor do que ele, porque você achava ele muito bom? Não, eu assim, o cara que eu me espelhava muito na época, assim, antes, era o Zico, né? E depois aí eu comecei a ver o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, né? Porque eu tive o prazer de jogar com ele na seleção brasileira, fazer amizade com ele. E aí, na minha época, pô, você tinha Túlio, Romário, Bebeto, Edmundo, né, cara? Era um campeonato assim, nesse nível, né? E eu, pô, do Atlético Mineiro, pô, se eu tô vestindo a camisa do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro sempre teve Reinaldo, Dada, esses dois aí, era a minha referência, né, cara? É tanto que o Dada foi meu treinador, foi treinador de atacante do Galo e eu trabalhei com ele, né? Então, eu tinha uma referência, esses caras foram artilheiros do Brasil no Atlético e tinha 14 anos que não tinha um artilheiro do Brasil. E eu falei, não, eu vou ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu tenho que quebrar essa hegemonia e colocar meu nome na história. Então, eu trabalhei pra isso, não foi fácil, porque a cobrança na 9 do Atlético Mineiro é muito complicada. O cara vestir a 9 do Atlético, você tem que... A torcida só pensa no 9, 9, 9, porque a torcida do Atlético é V-Gol. Então, tinha esse negócio que o Reinaldo é o artilheiro e ninguém conseguia ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas eu coloquei na cabeça, eu vou quebrar essa hegemonia e meti o peito, cara, e consegui botar meu nome na história do clube e do Campeonato Brasileiro, né? E isso é legal, aí você se equipara, já fica no nível ali e o respeito já é maior, né? Então, eu consegui isso com a camisa do Atlético e, assim, lógico que eu gostava de ver todos os centravantes da minha época, os centravantes eram tudo bom, cara, tudo o cara fazia dor de gol. E eu tirava um pouquinho de cada um, observava ali pra me botar no meu dia a dia, no meu jogo, pra me chegar no nível deles, né? Isso é verdade. O Reinaldo, a confiança e o fato de você acreditar em você mesmo é tão importante no esporte, no futebol. Envolve tudo aí. Quanto o cara ser bom realmente, mas se o cara for bom e não tiver, não acreditar nele, você acha que ele já sai atrás? Mas eu vejo o Romário muito falando isso, que ele ia, que ele dizia que ia fazer e fazia, porque ele mostrava confiança, contagia até os companheiros, né? Você acha que é tão importante isso, a confiança, tanto quanto a técnica? Eu acho que a confiança é tudo, cara. Eu passei por um momento difícil no Atlético Mineiro, né? No começo que eu cheguei no Atlético Mineiro, eu não conseguia fazer gol, eu tava abaixo, né? E a cobrança era muito grande, mas eu colocava na cabeça, eu ia meter gol, ia ser artilheiro, e as oportunidades que chegassem, eu ia arrebentar, né? E aí eu, com essa confiança que eu tive essa oportunidade com o Levi, comecei a crescer, comecei a levantar minha moral e, porra, aí cheguei longe. Eu acho que a confiança é tudo, o jogador tem que confiar. Mesmo que ele esteja embaixo, mesmo que ele esteja na baixa, ele tem que saber, se ele tiver talento, ele tem que acreditar nele, né? E é isso que faz a diferença. Chegou uma pergunta aí de alguém que já sumiu aqui, subiu os comentários, mas perguntaram aí, esqueci o nome, me perdoe você que fez essa pergunta. O melhor treinador que você já trabalhou? É difícil falar que eu trabalhei com muitos treinadores, né? Mas um cara que eu aprendi muito, assim, né? Não me deu moral, aprendi muito foi com o Vanderlei Luxemburgo, né? Trabalhei com o Vanderlei, é um cara diferenciado, é um cara que corrige os erros do jogador, que faz o jogador melhorar. Esse foi um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. Tem outros nomes, né? Mas o Vanderlei é diferenciado. Muita gente, muitos jogadores falam disso. Dessa capacidade do Luxemburgo mesmo. Reinaldo, e você com esse momento todo bom que você viveu ali no Galo, né? De 93 a 96, fazendo gols, fazendo sino artilheiro, decidindo clássicos. Me rendeu essa transferência aí pro Deportivo La Corunha. Oportunidade de sair de Belo Horizonte, morar em Corunha, cidade em outro país, outra cultura, outra língua, em clima diferente. Eu acredito que o futebol também, daquela época, já era diferente do que era praticado no Brasil. Como é que foi essa mudança, essa mudança de Ares pra você? E isso aconteceu junto com a convocação pra seleção brasileira, né? Você tinha acabado de ser convocado e veio a transferência pra lá. Muita coisa aconteceu junto, de vez aí na sua vida, né, Renato? Então, as coisas aconteceram muito rápido na minha carreira, sabe? Foi muito rápido, assim, uma coisa atrás, né? Eu comecei nesse momento bom no Atlético Mineiro, artilheiro, aí começou as convocações pra seleção brasileira. E aí já começou as propostas dos clubes europeus, de tudo. Aí surgiu a Deportivo La Corunha, né? E o clube passava por um momento financeiro muito grande. E aí obrigou a gente ter que sair nesse momento aí, né? E era pra mim ter saído mais valorizado financeiramente. O meu passo valia muito dinheiro, mas só que a proposta do La Corunha era uma proposta que veio no momento que o clube tava passando esse momento financeiro. E aí eu aceitei correndo também, porque era um momento bom pra jogar na Europa, num time que já tinha um rival do Mauro Silva, Donato, né? E eu fui pro lugar do Bebeto, o Bebeto saiu, eu fui contratado pro lugar dele, né? E aí eu aceitei correndo a proposta e fui pro Deportivo. E cheguei lá, joguei com o Ronaldo, com o Mauro Silva. Foi pouco tempo que eu tive muitos problemas familiares, né? Agora vamos voltar àquele assunto. A gente tava falando, porque cortou muito, a galera também não entendeu. É sobre a tua mudança de jogo quando você saiu do Galo e foi lá pro La Corunha, né? Então, não foi tão drástica essa mudança, não. Porque eu cheguei lá, já tinha o rival do Mauro Silva, né? E só ficou ruim assim que eu tive que mudar o meu estilo de jogo, né? Eu tive que sair mais da área pra abrir espaço pra quem vem de trás, né? Eu tive que me adaptar a esse jogo aí. E o jogo coletivo, né? Que lá o jogo é coletivo, né? Então, eu tive que buscar mais espaço pelo lado. O povo que vem de trás entrar e fiquei mais longe da área. E a gente mais longe da área, fica mais difícil fazer gol. Mas foi muito bom, foi um aprendizado muito bom. Joguei o Campeonato Espanhol, foi um aprendizado bacana, né? Tive também muitos problemas familiares no La Corunha, né? Mas foi válido minha passagem por lá. Rinaldo, essa mudança de país e tal, lhe traz uma série de aprendizados, não só no campo, né? Acho que você conviveu com outra cultura, com outra língua. O que é que você, por exemplo, aprendeu lá na Espanha e que você carrega até hoje? Tipo, um hábito, um costume que você adquiriu lá? Ah, cara, eu acho que o que eu adquiri lá foi o horário, né? Você aprende a cumprir os horários, né? Marcou tal hora, tal hora eu tô presente. Então, eu aprendi muito nesse sentido e muitas outras coisas, né? A ser profissional, a jogar pro grupo, a pensar no grupo. Foi muito legal isso aí também. Lá na Espanha já existia, naquela época, um profissionalismo maior do que existia aqui no Brasil? Já tinha essa cultura lá, naquela época? Não cortou. Você falou aí, cortou. É... Eu dei toda a pergunta. Vou repetir aqui. Naquela época, já existia uma cultura, um profissionalismo maior lá na Espanha do que o que era aqui no Brasil, por exemplo? Com certeza, o futebol espanhol é... A cultura lá é essa, é profissionalismo, né? E sempre eu escutava isso, né? Aqui não é o Brasil, aqui é a Espanha. Então, você tem que se adaptar à forma deles, né? Então, eu fui abrindo a minha mente, fui pensando mais em fazer o futebol espanhol e a mentalidade espanhola, porque eu tava no país. Eu tinha que me adaptar à maneira deles pra eu continuar trabalhando ali, né? Acho que esse é o grande erro de muito jogador brasileiro que vai pra lá, né, Reinaldo? Acho que vai e quer viver como se estivesse no Brasil, né? Não quer se dar o trabalho de viver como se fosse um cidadão daquele país e acaba que passa por uma experiência não muito boa porque, às vezes, não tentou também, né? Exatamente. Quando você vai pra um futebol fora do Brasil, você tem que se adaptar à forma deles, né, pô? Você tá em outro país, você tem que jogar o futebol de acordo com eles, né? Então, aí, se você chega ali e quer se subir pra não ter humildade de se adaptar, você logo vai embora ou você não vinga, né? Mas a gente tem que ter essa humildade de se adaptar à forma de jogo, à forma de viver, à cultura deles, né? Porque a gente tá vivendo no país deles, né? Em cima disso, eu já queria fazer uma pergunta mais atual. A gente vê hoje o Gabigol aqui no Brasil, ele praticamente deita e rola, né? Faz muito gol e tal. Você, como conhecedor da função, você acha que o Gabigol é realmente esse grande jogador que todo mundo diz? Ou ele se destaca aqui no Brasil por termos do futebol um pouco limitado com relação ao que é jogado lá na Europa, como ele realmente não foi bem lá, né? Eu acho também que ele é bom jogador, né? Mas, assim, ele erra muitos gols. E outra coisa que favorece pra ele também, ele joga num time com grandes jogadores, a bola chega tão da hora, né? Muitas oportunidades de gols, você vê, ele erra duas e tem outra oportunidade de fazer uma, né? Mas ele é bom jogador, ele é bom jogador e também o futebol nosso tá nivelado por baixo também. O nosso futebol hoje tá muito abaixo, né? De qualidade, de jogadores, né? Nós estamos muito carentes de grandes jogadores. Quem é que é o atacante que mais te agrada jogando hoje no futebol brasileiro, né? Eu gosto muito do Pedro, cara. O Pedro, infelizmente, é a reserva do Gabigol. Eu acho o Pedro um centroavante diário, um centroavante que tem qualidade, tem um nível muito grande, assim, de centroavante. Eu gosto muito do Pedro. Pedro, realmente. Ele acha que ele sofre muito por ser essa sombra aí, né? Por ter o Gabigol como esse badalado e ele acaba não tendo tantas oportunidades, né? Mas toda vez que ele entra, realmente, ele muda o jogo, né? Ele tem um fundamento que eu acho bom nele, que ele sai um pouco da área e dá aquela tabelada, aquele toque de primeira, deixa alguém na cara do gol. E é o papel do atacante também, né? Não só fazer gol, mas essa movimentação é que confunde a defesa. Ele faz isso muito bem. Desde o Fluminense, ele já fazia isso. Exatamente. O Atlético Mineiro tinha que pegar um centroavante desse. O Atlético Mineiro contratou muitos jogadores de lado, de campo, e esqueceu de um centroavante de área. O Pedro estava aí, ó. O Atlético tinha que ter corrida, porque o Sampaoli, a mentalidade dele é jogador rápido, jogador do país que não gosta de centroavante. Mas o Atlético Mineiro se identifica muito bem com centroavante de área. Tinha que ter um cara de área, porque tem muito cara de lado, muito cara de movimentação. O Atlético perde muitos gols, porque os caras não têm essa facilidade de fazer gol. Você tocou o nome dele aí. Como é que você avalia a passagem do Sampaoli pelo Galo? Eu acho assim, dando a minha opinião de quem não é torcedor do Atlético, eu acho que o Atlético Mineiro se abriu muito para ele, ofereceu muita coisa para ele, e não faria isso se fosse um treinador brasileiro que pedisse, por exemplo. Eu acho que ele teve esse rótulo aí de treinador estrangeiro, porque tinha feito um trabalho no Santos lá, que deu certo. O Atlético Mineiro deu tudo para ele, e eu acho que o retorno não correspondeu. Você acha assim também, Renato? É, eu acho que ele fez um bom trabalho, assim, levou o time ali numa posição, mas eu acho que se ele fosse um treinador com mais humildade, sem soberba, eu acho que ele tinha conseguido o título. Porque o campeonato brasileiro mais fácil que eu vi de todos os tempos foi esse. Porque o Atlético teve chance de estar lá em cima, o Atlético perdeu para times menores, porque o Sampaoli abria muito time, escalava o time errado às vezes, né? Então ele teve uma parcela de erro aí, muitas parcelas de erro, mas teve acerto. Mas o Atlético também deu muita brecha para ele, aceitou tudo que ele queria. Eu acho que o time também tem que ter postura, o time também tem que estudar as contratações, tem que saber o que pode trazer também. Não pode se abrir para treinador nenhum. É, é verdade. E acabou que... Eu não lembro da tua época se o Atlético já era assim, se tinha esse DNA super ofensivo e que levava muitos gols. O Atlético levava muito gol com o Sampaoli, né? Atacava demais, mas também se abria muito. E isso, num campeonato assim, tão disputado como é o brasileiro, eu acho que o time que leva muito gol acaba com dificuldade, né? De conseguir vencer as suas partidas. Eu acho que o time, eu acho assim, futebol, você tem que fazer futebol equilibrado, né? Você tem que equilibrar a zaga, meio e ataque. E aí você tem peças boas, você fazendo esse equilíbrio, para não deixar o time exposto, as zaga expostas. E tendo esse equilíbrio, você consegue chegar a disputar títulos, entendeu? Eu acho que ele não tinha esse equilíbrio. Ele fazia o time jogar muito para o ataque e deixava muito as zaga expostas. Ele não fazia, ele não equilibrava o time para atacar e defender. Não, ele só jogava para o ataque. Ou ele fazia três ou levava três. E fazer futebol assim, eu acho que chega uma hora que o time faz leitura do seu trabalho e aí é muito fácil você parar um time assim. Nunca pensou em ser treinador não, Reinaldo? Cara, eu acho que ser treinador, você tem que ter caguete, você tem que terminar o futebol e já entrar, né? Eu acho que eu terminei a carreira e não busquei essa situação, né? Eu acho que eu não tinha um DNA para ser treinador, né? Porque se tivesse, eu já tinha seguido a carreira, né? Vamos tentar, então, falar um pouquinho de seleção brasileira. Você que jogou pouco, mas jogou. Você jogou numa época, como a gente já falou aqui no começo. Era difícil, a concorrência era demais. Você foi contemporânea do Romário, só isso, né? Romário, o cara que já decidiu a Copa do Mundo. Como é que foi a tua experiência, a tua emoção de vestir aquela camisa amarela que tinha um peso muito grande em relação ao que é hoje, na minha opinião? Cara, eu recebi a notícia de ser convocado e isso, para mim, foi a melhor notícia da minha vida, cara. Foi uma coisa, assim, eu nem esperava, porque na minha época, igual você falou, tinha Romário, Bebeto, Edmundo, Ronaldo voando no Barcelona, né? E eu fui convocado, né? Foi uma emoção muito grande, porque a gente valorizava muito a seleção brasileira nessa época, né? Era muito valorizada. Quem ia convocado nessa época, o cara dava vida para chegar na seleção. E aí, bicho, eu cheguei numa seleção brasileira que tinha Ronaldo, Giovani, eu fui convocado junto com Denilson, com Marcos, com... Jalminha. Jalminha, o ataque era Ronaldo e Giovani, e o banco era eu e Edmundo, né, cara? Você vê, e fora que tinha Bebeto e Romário, ainda não estavam nessa lista aí, né? Então, eu fui convocado oito vezes, joguei uma vez, né? Mas foi um aprendizado muito bom estar no meio desses grandes jogadores, você já faz parte desse eleito, né? Foi bem recebido, bem tratado pelos caras, então, para mim, foi uma satisfação enorme estar no meio desses grandes jogadores aí. Você acha, Rinaldo, que essa seleção de hoje consegue ganhar a Copa do Mundo, por exemplo, 2022, que está chegando aí, essa seleção tem bola e tem raça e tem aquele empenho que consegue puxar um título desse tão importante? Cara, a seleção tem bons jogadores, o problema da seleção é que não tem um grande jogador, o jogador que decide. Eu acho que a seleção brasileira precisa ter jogador decisivo, jogador que quando chega na hora de fazer a diferença, que eles façam essa diferença. O Brasil perdeu uma Copa do Mundo igual, mas quando chegou na hora de decidir, o Brasil não tinha grandes jogadores que decidiam, né? Tinha muitos jogadores, mas tudo no mesmo nível. São jogadores que entram, que não conseguem manter um patamar, assim, para ganhar uma Copa do Mundo. E para ganhar a Copa do Mundo, igual eu falei, tem que ter o jogador, tem que ter o cara daquele jogo. E o Brasil não tem, né? Mas a gente sonha, tem. A gente quer que o futebol brasileiro seja campeão mundial, porque isso é bom para o nosso futebol, para revelar grandes jogadores, né? Rinaldo, você chegou a jogar lá na Espanha contra a Barcelona, Real Madrid. Era o jogo diferente? Era o que todo time espera na temporada para poder enfrentar aqueles dois lá na Espanha? Com certeza. Nós tínhamos um grande time, o Lacoroia tinha uma grande equipe, né? E a gente esperava para bater de frente, porque aí você vai saber o seu nível, né? Então o Lacoroia, quando ia jogar com o Barcelona, era um jogo de igual para igual. O Barcelona tinha o Ronaldo, né? Que era o cara que decidia, né? Era muito difícil marcar ele, estava num momento muito grande, mas a gente batia de frente com o Barcelona, com o Real Madrid também, a gente batia de frente. Quantas vezes a gente ganhou do Real Madrid e do Barcelona também, né? Porque aí tinha um grande time, tinha o Rivaldo, o Djalminha, tinha eu, tinha o Flávio Conceição, tinha o Mauro Silva, nós tínhamos uma seleção ali no Lacoroia e a gente batia de frente. Mas era o jogo da vida, era o jogo do clube, era o jogo do jogador, né? Se jogar no Camp Nou, no Santiago Bernabeu, com 90, 100 mil pessoas na Europa, ali não tem como, né? O pauta é maravilhoso. Quando você lembra dessas coisas assim, de tudo que você já viveu, essas experiências hoje, você vê hoje um Real Madrid jogando e você para e pensa, eu já estive lá nesse estádio, já estive lá naquele vestiário, é uma emoção diferente para você. É isso que ainda mexe com você, Reinaldo? Cara, mexe porque, porra, é uma coisa assim que eu joguei numa época assim que o futebol era de verdade, né, cara? O futebol tinha grandes jogadores, né? E você vê aquele, vê o Real Madrid, vê o Barcelona, você fala, porra, eu tive o prazer de jogar aí, eu tive o prazer de fazer gol ali, né? Então, quer dizer, para mim é uma, para a minha história, né? Eu acho que o legado, a gente tem que deixar um legado. O meu legado foi maravilhoso, porque não é para mim, é o legado, você tem que deixar um legado. Tudo que você faz, você deixa o legado, igual eu deixei um legado no futebol, uma história maravilhosa, que se os jogadores de hoje fazerem o que eu fiz no futebol, pelo menos um por cento, já é o rei do futebol, né? Na minha época, o que eu fiz, tinha muitos jogadores que faziam. É verdade. Tem muita gente ainda entrando aí, mandar um abraço para o meu parceiro Márcio, que está aí, vou até assinar para ele aqui. Márcio, que é torcedor do Vitória. Muita gente está chegando aí, a gente teve algumas quedas de internet aqui, já tem duas partes da live aí, no feed da página, quem quiser assistir depois. Eu vou tentar editar, para fazer um vídeo só. Mas a gente precisa também liberar o Reinaldo. Nessa parte aqui, Reinaldo, no final da live, eu tenho um quadro que eu chamo aqui de Na Cara do Gol. Eu vou fazer umas perguntas para você e você tem que responder com uma só. Você não vai poder pipocar. Beleza? Vamos lá? Está me ouvindo aí? Já deu probleminha de novo. Estou, agora estou ouvindo. Vamos lá. Você entendeu então? Não sei se cortar. Eu vou te dar duas opções, você tem que escolher uma só. Beleza? Para a gente poder finalizar. Vai lá. Vamos lá. Goleiro, Dida ou Marcos? Cara, é porque o Marcos foi... Jogou comigo e eu tenho um carinho muito grande por ele. E o Marcos também foi grande goleiro. Goleiro do Penta, né? Claro, pô. Vamos lá. Euler ou Marcos? Aí você me botou no... Eu vou colocar o Euler, porque eu tive mais tempo com o Euler, né? Joguei com ele mais tempo. Com o Marcos eu joguei pouco, né? Mas também é meu amigo. Jogou muito também o Marcos, né? É, jogou muito também, né? Eu acho que você está doido. Estádio ou arena? Ah, eu gosto dos estádios, pô. Sua arena aí é muito Nutella, pô. Não pode mais pular para a torcida para comemorar um gol, né, Renato? Claro, pô. Está doido. E agora, para finalizar, Reinaldo Guilherme, papo de atacante aí, centralizante do Galo. Eu acho que eu sou mais, porque eu não joguei no lado de lá da Lagoa, né? Eu sou muito mais que o Guilherme. A torcida, eu acho que me valoriza mais por isso. Eu fui fiel com a camisa do Galo, eu não fui para o lado de lá. Então, nesse aspecto, eu acho que eu sou mais que o Guilherme. Você nunca jogaria no Cruzeiro, Renato? De hipótese alguma? Você está doido, moço. Nem por milhões. Eu jogo só na... Eu sou o Galo. Galo desde criancinha, macho. Ah, meu irmão. Reinaldo, eu queria te agradecer demais. Muito obrigado aí pelo papo aí. Você é um cara super gente boa. Eu tinha certeza que a galera ia gostar, como eu sei que gostou. Infelizmente, a gente teve os probleminhas de internet aí. Quem está chegando aí agora, infelizmente, a gente vai precisar finalizar. Assiste lá depois. Daqui a pouco vai subir no feed aí. Vamos bater palma todo mundo para o Reinaldo aí. Já vou colocar minhas palminhas aqui para você, Reinaldo. Muito obrigado. E... Desejo muita sorte para você, muito sucesso. Espero que a gente depois volte a se falar aí com a internet melhor, que a gente consiga levar um papo sem interromper aí.